Meu nome é Isabela, tenho 21 anos e sou universitária da Faculdade de Tecnologia de São Vicente, a FATEF. Eu estou no sétimo semestre do curso de administração. A FATEF, como é popularmente conhecida, está sendo de extrema importância para minha carreira profissional, já que através dela consegui fazer alguns estágios de empresas super importantes. Os conhecimentos teóricos estão agregando em quem hoje eu sou e quem estou me tornando. A faculdade de administração é muito além do que um curso de uma pessoa que não sabe o que quer ser. A FATEF me proporcionou uma das experiências mais incríveis da minha vida. Com o apoio da professora Indira Souza e com um grupo composto pela Bárbara, Bianca, Daniele, Joselma e eu, tivemos a oportunidade de ir para São Paulo. O nosso trabalho foi selecionado pelo CONIC 2019 e lá podemos apresentar o nosso artigo Nativos da Odeia Paranapuã, uma imagem desconhecida. Lá tivemos o prazer de saber que ficamos em sexto lugar, no requisito de ciências humanas e sociais. Acredito que esse sexto lugar diante todo o Brasil nesse requisito de ciências humanas e sociais tenha ocorrido graças às feiras anuais que acontecem na FATEF, que é a Semana Científica. Lá, todos os alunos de todos os cursos da faculdade expõem seus trabalhos, assim podemos treinar o nosso oratório. Seria injusto também não lembrar das ações que a faculdade também faz. As ações sociais com a comunidade local e as cidades vizinhas, as palestras com os palestrantes vindo de fora da faculdade, as visitas técnicas, os artigos que a gente faz, todos os debates que são feitos em salas de aula, sem contar dos funcionários atenciosos, desde o porteiro até a diretora. E, em especial, deixo o meu recado este para os professores, que são excelentes. Eles... Eu não tenho palavras para dizer a atenção que eles têm conosco. Podemos mandar um e-mail e a gente sabe que vai ser atendido, a gente sabe que aquele e-mail vai ser respondido. A gente tem uma atenção, um carinho, um cuidado, que, infelizmente, muitos alunos de outras faculdades não têm. E eu, Isabela, posso dizer, na faculdade de FATEF eu tenho. A FATEF é muito mais do que ganhar uma faculdade. Ela é uma família. Vem fazer parte.